Vai sair escurraçada Muita calma nessa hora, tem notícias chegando Casamento da Sasha tá mais próximo que nunca e eu vou te contar Tem mais, Tony Ramos lamentando o estado de saúde de grande amiga famosa Leonardo desesperado com o acidente de um dos seus filhos E ainda, luto por um jornalista famoso Zeca Camargo na Record Paolo Oliveira sofrendo acidente e Angélica cancelada Quer saber tudo? Então se inscreve no canal, curte o vídeo, aperta no sininho Fica aí até o final porque tá bom demais Bloco social, tá só começando Fala galera, antes de tudo deixa eu te pedir por favor curte o vídeo, compartilha e assista até o fim Que eu tenho alguns segredos pra te contar Um deles é o da Loura, Angélica Bom, simples assim seria o novo programa da Loura na Globo No Plim Plim que começaria, que estrearia em 2020 Mas a pandemia do coronavírus fez a Globo mudar alguns planos Como assim? É que a Globo percebeu que já tinha pérolas na sua programação pra ganhar muito dinheiro O que aconteceu foi que o jornal hoje ficou no ar do Se Joga e mostrou que a Globo pode faturar com coisas que já tem lá Como o jornal hoje? E aí Angélica e o Se Joga parece que ficam para 2021 E parece até segundo o site UOL que não devem mais voltar ao ar A gente já contou que Angélica pode ser demitida da Globo se Luciano Huck for mesmo candidato a presidente da República A partir de meados de 2021 E aí? Será que Angélica deve ou não voltar à Globo? O que é que você acha? Eu quero saber Fica aí, olha só Zeca Camargo parece que já tem caminho certo Como assim? Ele foi demitido da TV Globo Todo mundo ficou sabendo A gente até já contou antes aqui, muito antes Que ele seria uma das demissões do Plim Plim em 2020 Pois é, foi confirmado Rafa Kalman, ex-BBB, foi contratada Mas o Zeca deve ir para a Record O canal do Bispo ficou muito animado com essa demissão A Record todo mundo sabe que quer ter a cara da Globo E Zeca Camargo é o nome perfeito para apresentar o Domingo Espetacular E ficar a cara do Fantástico Todo mundo sabe que o Zeca apresentou o Fantástico por muitos anos E se ele for contratado pela Record, bom Aí vai ficar a cara da Globo, sim ou não? Já a atriz Paola Oliveira, uma das atrizes mais lindas do Brasil Com certeza deixou muita gente preocupada com ela Nas redes sociais dessa semana Ela fez uma live com Simone Zuccoloto Que é repórter do Canal Brasil E revelou que teve que se preparar muito bem Para participar dessa live Segundo a atriz, tomei um tombo em casa E estou toda machucada As mãos, o rosto, me machuquei toda Por isso, dei até uma caprichada para esconder as marcas Às vezes, nem em casa a gente está protegido Tropecei, escorreguei e caí num pequeno barranco Poxa Felizmente, a atriz, apesar dos machucados Está bem Mas você viu um alerta Ela deu um alerta para todo mundo Muito cuidado Mesmo em casa Acidentes domésticos podem acontecer A atriz também fez questão de frisar Que os idosos, os mais velhos Merecem sim uma super atenção da gente E a gente fica torcendo Para que notícias como essa Que aconteceram com a Paola Não voltem a acontecer A gente ficou triste Mas, outro acidente Que também aconteceu na quarentena Deixou muita gente preocupada Principalmente, os fãs do cantor e ator João Guilherme Ávila Filho caçula do cantor Leonardo Todo mundo ficou desesperado Após saber do acidente do rapaz Nessa última quarta-feira João sofreu um acidente Enquanto andava de skate Na fazenda da família E deslocou o ombro No final da tarde Dessa quarta-feira O ator precisou ser levado Às pressas para o hospital O acidente aconteceu Durante o intervalo das gravações Do novo projeto musical Do João Guilherme E do Zé Felipe Que também é filho do Leonardo E estava sendo gravado em Goiânia Após ser atendido Na emergência do hospital O cantor teve o braço imobilizado E foi logo liberado em seguida Mas Leonardo Parecia muito Mas muito preocupado Nas redes sociais Ele desabafou com muita gente Diz que sofreu muito Ao ver o filho Apesar de ter deslocado o ombro Não ser uma coisa muito grave Mas ele ficou sim Muito preocupado E apreensivo Não é pra menos Já o ator Tony Ramos Dá sempre prova Que a gente deve ter sim ele Como um dos grandes ídolos Da TV brasileira Na manhã dessa última quinta-feira O ator participou Virtualmente Do programa Encontro com Fátima Bernardes Da TV Globo E aproveitou o espaço Para mandar uma mensagem Emocionante Para a amiga Atriz Aracy Banabanihan De 80 anos Que está internada Numa CTI Centro de Terapia Intensiva Da Clínica São José No Rio de Janeiro Após apresentar quadro De insuficiência respiratória Segundo Tony Aracy não deve estar assistindo Porque está Como todos sabem Hospitalizada Mas há de sair Graças a Deus Tivemos a negativa Do coronavírus Mas ela requer cuidados Com relação A questão Respiratória De Tony Ele ainda falou Sobre a vontade De abraçar a amiga Se hoje Eu pudesse Dar um primeiro abraço Esses que eu ainda Não sou possível De dar Em razão Seria nela Um abraço De que bom estar com você De que bom estar com você Vamos sim nos encontrar Tony Ramos É um dos maiores Ícones da TV brasileira E dá sempre Esse tipo de sinal De que é um cara Que merece muito Ser admirado Se você curte O Tony Ramos Então curte o vídeo Que a gente Adora esse cara E fica sempre Torcendo por ele E pela Aracy Agora falando De TV e política Na edição Dessa última Quinta-feira O apresentador Do Brasil Urgente José Luiz Datena Mostrou um meme Bom A gente já mostrou Esse meme aqui Ele agora Tentou criticar Falou de notícias falsas E falou Claro Do Moscou Urgente Como assim? Enquanto comentava A operação Contra as fake news Inclusive Contra os apoiadores Do ex-aliado Bolsonaro Datena Mostrou essa montagem Que alterou o nome Do programa Para Moscou Urgente Segundo Datena Olha aí O Moscou Urgente O senhor Acha isso legal? Quem produz isso aqui? É gente decente De rede social? O senhor Acha que passou Pela minha cabeça Ser comunista? Questionou O apresentador Ao presidente Mandou um recado Para Jair Bolsonaro Todo mundo Lembra que Semanas atrás O Datena Diz que não Queria mais Falar do Bolsonaro Em seu programa Mas e aí Você concorda Que essas brincadeiras São legais? Essa coisa de Moscou Gente Eu achei que É só uma brincadeira Mas e você Concorda sim Ou não? Já o casamento Da Sasha A filha da Xuxa Parece que está bem Muito bem encaminhado É que o João O namorado Da filha da Xuxa Postou nas redes sociais Fotos E um jantazinho Com a sua amada Que jantar foi esse? Como muita gente sabe Xuxa Sasha E agora o João São veganos Não comem alimentos Vindo de animais Está certo? Está errado? Bom Eles postaram Um jantar Bem romântico E o João Falou nas redes sociais Estou pronto Para casar A gente já contou aqui Que Xuxa Está ansiosa Por ser vovó E Sasha Está sim Procurando Programando Um casamento Bem legal E aí? Muita gente Diz que não gosta Que a Sasha Poderia ter outro namorado A Sasha Diz que está Super apaixonado O João Que é cantor Rucóspel Diz que está amando Está querendo A sua amada Para ser sua esposa Deixe a sua opinião A Sasha Está na hora de casar Está na hora De dar um baixinho Para a Xuxa Já os amantes Da literatura E do jornalismo Tem um fim de semana De luto É que faleceu Gilberto Dimenstein Em São Paulo Aos 63 anos De idade Ele foi autor De mais de 10 livros Dimenstein Lutava contra um câncer No pâncreas Desde 2019 Segundo divulgado Pelo portal Catraca Livre Do qual o jornalista Era o fundador E dono Ele morreu Às 9 horas Enquanto dormia Dimenstein Deixou dois filhos Marcos Dimenstein Gabriel Dimenstein E sua esposa Ana Penido E um neto Claro Que em tempos De democracia É muito triste A gente ver Alguém que lutou É sempre importante Em qualquer democracia Ter direita Ter esquerda É sempre importante Ter diálogo E claro As fundações brasileiras Literatura Jornalismo Estão muito Tristes E aí Você gostou Desse vídeo Aqui no bloco social Deixa seu recado Curte Obrigado por ter assistido Até o final Não esquece De compartilhar Não esquece De se inscrever No canal Tchau Tchau Tchau